Olá, seja mais uma vez bem-vindo ao canal WS9, o Ender Silva. Hoje nós vamos dar continuidade à segunda série do vídeo sobre fotos. Acompanhe comigo em números no capítulo 30 e no versículo 5. Mas se o seu pai se opuser no dia que tal ouvir, todos os seus votos e a sua obrigação com que tiver ligada a sua alma, não serão valiosos, mas o Senhor o perdoará porquanto seu pai os vedou. E se ela tiver marido e for obrigada a alguns votos ou ditos e refletidos dos seus lábios com que tiver ligado a sua alma, e o seu marido ouvir e se calar para com ela, no dia em que o ouvir, os seus votos serão valiosos, e as suas obrigações com que ligou a sua alma serão valiosas. Mas se o seu marido o vedar no dia em que o ouvir e anular o seu voto, a que estava obrigada, como também a declaração dos seus lábios, com que ligou a sua alma, o Senhor o perdoará. Então aqui você está percebendo como as mulheres deveriam fazer os votos. Quando a moça estava na casa dos pais, se o pai ouvisse e calasse, o voto era válido. Mas se o pai ouvisse e se ele se opusesse, então o voto da moça era anulado. Mas Deus perdoava ela, porque o pai dela havia anulado o voto. Era como se o voto dela tivesse sido válido. Ela fazia o voto e o pai chegava e dizia, olha, eu não gostei do voto que você fez, eu não gostei das promessas que você fez no voto, então eu anulo o voto. Então o voto dela estaria anulado. E aí Deus também anularia aquele voto e perdoava aquela moça, porque ela teve a boa intenção de fazer o voto. Só que os pais proibiram. O pai dela ouvindo, ele não gostou e ele proibiu. Então, pela boa ação que ela tinha e pelo bom pensamento dela em fazer aquele voto por uma boa causa, Deus a perdoava porque ele viu a intenção do coração dela. Deus viu a intenção, a boa vontade que aquela jovem teve de fazer aquele voto. Então Deus, ele a perdoava. Já a mulher casada, também era a mesma coisa. Quando ela ia fazer um voto ao Senhor, e aqui está escrito que ela fazia gestos com seus lábios, e se o marido ouvisse o que ela estava dizendo em voz alta, ele também tinha o poder e autoridade de vedar o voto da esposa. Ele tinha o poder de vedar ou o poder de deixar com que o voto fosse válido. Então, a filha em casa, ela tinha esses impedimentos, e a esposa na casa do marido também tinha esse impedimento. Então, o que ela tinha que fazer? Ela precisava orar em espírito para que o marido não o ouvisse. Se ela quisesse fazer um voto, a qual ela imaginasse que possivelmente o marido iria proibir, então ela ia e orava em espírito. Mas se ela orasse com os lábios, e se o seu marido ouvisse, ouvesse, ele poderia perguntar o que é que ela estava orando. E aí ela tinha que falar que tinha feito um voto ao Senhor, e o voto era assim e assim. Então ele iria avaliar se o voto da esposa era coerente ou não. Então, se ele dissesse que não era coerente, que ele não gostou do voto, esse voto era derrubado, esse voto era nulo perante Deus. Mas Deus também a perdoava, porque o marido dela vedou esse voto. Então, o marido vedando, como ele tinha esta autoridade, Deus a perdoava. Deus não deixava com que o voto dela fosse um voto de tolo. Na Bíblia disse, quando fizer um voto para não cumprir, o melhor é quem não faça. Porque Deus não aceita votos de tolo. Mas, como os maridos e os pais dessas mulheres, eles vedavam os votos dela, então Deus não considerava os votos delas como votos de tolos, ou votos de tolas. Porque elas estavam debaixo de uma autoridade, tanto de pai quanto de marido. Então, elas estavam ali sujeitas à aprovação dos pais, ou à aprovação do marido. Então, aí se eles vedassem, Deus a perdoava. Porque Deus havia visto a boa intenção do coração dessas mulheres. Então, ele olhava e dizia, bom, já que ela teve boa intenção em fazer o voto, mas foi vedado, eu a perdoarei. Eu não vou considerar o voto, mas eu vou perdoá-las devido à boa intenção que elas tiveram. Que elas tiveram. Então, minha amiga, talvez você faz votos e não recebe bênção. Você fica preocupado, meu Deus, eu faço o voto e não consigo receber bênção. De repente, é porque você faz votos em voz audível. Hoje, os maridos não impede, o pastor não impede, mas tem Satanás que impede. Quando nós oramos em voz alta, ele ouve. E ele faz de tudo para impedir com que o seu voto seja válido. Mas como assim, irmão Wender? Ele coloca empecilhos, coloca problemas, ele faz de tudo para você quebrar o seu voto. Ele faz de tudo para que você desanima com o seu voto. Antigamente, o pai e o marido, ele vedava. Mas hoje, é Satanás que veda. Muitas vezes, você ora alto e fala, Deus, eu faço um voto que se o Senhor me abrir uma porta de emprego, Deus. O primeiro salário vai ser para a tua obra. E o diabo ouve isso e ele não quer que isso concretiza. E ele vai lutar. Ele vai fazer de tudo para você não ter a porta de emprego aberta. E se você tem a porta de emprego aberta, ele vai colocar no seu coração o não dar o salário que você prometeu. Ele vai fazer alguma coisa para impedir com que o seu voto seja válido. Porque se você faz um voto e você não cumpre, fica-se um voto de tolo. E Deus não aceita esse tipo de voto. O voto feito tem que ser um voto pago. E aí, se você não pagar o seu voto, Deus também não aceita. E quem foi o anulador desse voto? Foi Satanás. Então, minha querida, quando você for fazer um voto a Deus, nunca fala em voz audível. Nunca fala para alguém ouvir. Nunca fala para que Satanás ouça e coloque em pensilhos no seu caminho. E coloca em pensilhos na sua vida. Quando você for fazer um voto, ora em espírito. Porque em espírito, Satanás não ouve e também não entende. Por que que muitas campanhas ou muitas igrejas fazem a campanha, vamos fazer um voto aqui no dia tal da semana, um voto para Deus salvar, para Deus libertar. Dia tal vai ser esse voto. Das 100 pessoas que fazem esses votos, normalmente 5 pessoas recebem a bênção. Porque se todas recebessem a bênção, todas iriam no microfone dizer que recebeu. Mas por que é que só vai uma, duas, três pessoas? E nem todo mundo vai. Porque elas não receberam a bênção. Porque Satanás, ele viu que todo mundo estava fazendo o mesmo voto. E ele trabalhou para que ninguém recebesse aquelas bênçãos. Ele fez de tudo para que ninguém daqueles votos recebesse a sua bênção. E de fato, 95 pessoas das 100 não receberam. E de fato, somente duas, três pessoas recebem. Por quê? Porque elas têm a tática. Elas têm o conhecimento de que oração deve ser feita em espírito. Há determinadas orações que elas não podem ser ouvidas por ninguém. Ela tem que ser somente entre a pessoa e Deus. Aí, a coisa flui. Aí, funcionam os votos. Porque Satanás não ouviu o que você conversou com Deus. E ele fica preocupado. E ele não sabe com que ferramenta trabalhar contra você. Porque ele não ouviu a sua oração com Deus. Então, minha amiga, muda a forma de você falar com Deus concernente a votos. E aí, você vai ver a bênção de Deus vindo sobre a sua vida. Esta é a sua palavra de hoje. Eu te vejo aqui amanhã com a terceira parte sobre os votos. E, principalmente, por que é que Ana recebeu o voto, recebeu a bênção, recebeu a gestação de Samuel, quando ela orou somente com os lábios. Você vai aprender sobre isso amanhã. Te vejo aqui amanhã com mais uma palavra de Deus. Um abraço a você. Um abraço a você.